E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um... Minuto Jovem Podcast. E, ó, episódio mais do que especial hoje, né, Marcos? Astronômico. Astronômico, episódio de hoje. Bom, uma salva de palmas para o nosso convidado, pela segunda vez, o Tarsis. Obrigado. Seja bem-vindo novamente, Tarsis. Ô, galera, eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês de novo, né? E aí, falando sobre um assunto interessantíssimo agora, né? Fiquei até empolgado na hora que eu recebi o convite. Falei, caraca, vai ser da hora. Você pensou assim e falou, vai. Eu falei, não, pô, é essa a chance, né, cara? Essa a chance de esbravejar. O episódio de hoje, ele é sobre o filme Interestelar. Se você não assistiu esse filme, você tem que assistir. É obrigatório assistir. Obrigado. Tem que assistir, não adianta. Não pode assistir esse episódio sem ter assistido o filme, não. É, você tem que ter assistido o filme. Senão você não vai entender nada e vai tomar spoiler. Recomendo você assistir aí antes e se deliciar aí com essas quase 3 horas de filme, tá bom? 48 minutos. Exatamente. E 58 segundos. Nossa senhora, aí é preciso demais. 169 minutos. 169 minutos, né? É uma obra fantástica, né? Dirigida aí por nosso amigo Christopher Nolan. Amigo? Amigo nada, né? Parceiro. É, parceiro aí. Estamos sempre acompanhando o filme do cara, né, pô? Bom, antes da gente continuar, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Tinalto Tintas é patrocinadora aqui do Minuto Jovem. Inclusive, a gente está de vermelho hoje, né? De vermelho. Na verdade, é tirado. São as cores da Tinalto vermelho, né? E a Tinalto Tintas, ela fornece toda a solução em tintas pra você, tá? Então, tudo que você precisar relacionado à pintura automotiva, residencial, empresarial, todo tipo de pintura, a Tinalto, ela tem e ela vai resolver todo o seu problema nesse aspecto. Não só pinturas, né? Mas o material que você vai precisar pra fazer as pinturas, ferramentas, tudo que você precisar em relação a isso, a Tinalto Tintas tem. A Autoescola Chequená também é patrocinadora aqui do Minuto Jovem. Eu tô tirando carteira lá e tô desenvolvendo, cara. Tá sendo bom, tá sendo bacana. Doido pra chegar setembro. Pois é, setembro já tá aí, Marquinhos faz aniversário e com certeza já vai começar a tirar carteira lá também. Aonde? Na Autoescola Chequená, que oferece o melhor em autoescolas aqui em Manhoaçu e região, tá? Uma coisa bacana deles também é a motopista própria que eles têm. Sim, deles, né? Então, dá uma segurança a mais pro aluno, né? Pro candidato à prova. E, cara, atendimento perfeito, instrutores que dão realmente atenção pra você. Isso, tem muitos instrutores lá, muito bacana, na verdade todos, né? Muitos que a gente conhece pessoalmente, né? Alguns amigos e tudo mais. E é isso. CFC Underline Chequená no Instagram pra você ir lá, seguir eles e acompanhar, não perder nenhuma novidade. Cara, a gente tem também como patrocinador aqui a Autoescola Online, né? Que é pra você que tá com dificuldade pra passar na legislação, pra entender o que tá sendo dito ali, a Autoescola Online é a maior referência de trânsito do Brasil e do mundo. O mundo é porque a legislação é diferente em cada país, né? Então, no Brasil, é a maior referência, né? Não tem nenhum canal, nenhuma outra plataforma que seja tão grande, que seja tão relevante assim quanto a Autoescola Online. Referência. Isso, referência. E eles têm o curso que chama... Aprenda a... Não, aprovação garantida. Tá sabendo legal. Aprovação garantida pra você ter a certeza que vai passar na prova do DETRAN... Em apenas 15 minutos. Em apenas 15 minutos, é o nome do curso, né? Isso. É isso aí. Então, é o seguinte, pessoal. Tá com dificuldade na legislação? Entre em contato com a Autoescola Online, o QR Code tá aqui na tela, tem os dados aqui também na descrição pra você entrar em contato, porque aí é aprovação garantida. Garantida mesmo. Com certeza. Se você foi lá, negociou com a Autoescola Chequinar, fechou pra começar a tirar carteira, não perde tempo e já compra o curso Aprovação Garantida da Autoescola Online pra você não... Não tem erro. Aí não tem erro mesmo, não. Não mesmo. E você vai passar na prova, Autoescola Online. E a FAF é patrocinadora aqui do Minuto Jovem, tá? Então, ó, se você quer vir aqui no Minuto Jovem em breve, pô, a gente traz muitos professores aqui, né? Muitos, muitos. Então, se você é professor, é uma chance muito grande você vir. Então, cara, você tem que estudar na FAF e dar aula na FAF também. E dar aula lá. É, então a gente geralmente traz professores aqui, a gente valoriza muito isso, né? Essa parte e tudo mais. E desde sempre, desde o começo do Minuto Jovem. É uma marca nossa. É, uma marca é trazer professores. Podcast com os professores? Minuto Jovem. Se alguém trouxer professores em outro podcast, pode saber que é plágio. Pode acompanhar na gente. Então, cara, a FAF, ela oferece o vestibular online, né? Pra você fazer do conforto da sua casa online, tranquilo. E garantir o seu futuro. Quer coisa melhor do que isso? Você vai, faz o vestibular, começa na faculdade e, cara, tranquilo. Já resolve os problemas familiares aí. Todos os belas. Já vai entrar no mercado de trabalho, vai estar bem assessorado. Já trouxemos professores da FAF aqui, né? Mariana Papa. Em breve vamos ter aqui os donos da FAF conversando aqui com a gente. Alguns professores de lá também. Isso aí. Então, cara, vestibular, a Marquinhos já tá fazendo 18, então já tá na hora, né, Marquinhos? Já vai merendar no vestibular. Você tem vontade de estudar o quê? Educação física, mano. Aí, educação física. Dá pra ver pelo porte, né? Dá pra ver. Pelo porte, atleta. Pelo porte de atleta já dá pra entender o que eu fui. Foi o que eu não entendi direito. Mas é isso aí, cara. Entra em contato com a FAF. Tem um QR Code aqui na tela. Facinho pra você entrar, fazer o vestibular online, no conforto da sua casa. Você vai, preenche os dados aí. É muito fácil e vai garantir o seu futuro. Quer coisa melhor do que isso? Não tem. Não tem. Partiu, então? Bora. Então, vamos lá, tá? Explica pra gente o que é o filme, primeiro, Interestelar, pra quem não sabe e tudo mais. Pô, eu sempre recomendo esse filme pros meus alunos porque é um filme diferente. Tipo assim, eu gosto de filme de ficção, né? Então, assisto esses filmes quase todos aí. Então, quando eu vi esse filme, e é interessante porque depois que você começa a estudar física há muito tempo, né, você começa a perceber algumas coisas nos filmes que você fala, não, isso não tá certo, né? Vou mencionar aqui sobre um filme que chama Gravidade, da Sandra Bullock. É um filme, assim, bem real também, interessantíssimo, né? E tem uma cena no filme que tem um astronauta, ele tá preso por uma corda pelos pés. Aliás, no caso, esse astronauta é a Sandra Bullock e esse cabo que ela tá preso é um cabo de um paraquedas, que seria um sistema de proteção lá pra aquelas cápsulas que tem na estação espacial, né? Então, aconteceu um acidente na estação e aquele paraquedas foi ejetado. E aí, ele tá lá no espaço, a Sandra Bullock tá com o pé enrolado naquela corda e aí ela também tá segurando com as duas mãos, assim, numa outra corda e a corda esticada e na outra ponta um outro astronauta. Esticada essa corda. É, e aí essa corda tá tensionada, cara, e o astronauta, ele tá, tipo, ele tá sendo puxado, né? E a Sandra Bullock fica assim, não, eu não vou te largar porque, né, tipo assim, o cara ia morrer. Como se ele fosse cair? É, como se ele fosse cair, né? Mas assim, aí eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, esse cara vai cair, mas aonde? Tipo, aí eu falei assim, a pergunta que se passou na minha cabeça, eu falei assim, o que que tá puxando esse cara? Porque, tipo assim, você imagina a cena, um astronauta aqui, o outro aqui e aquele cabo esticado e a Terra aqui embaixo. E ele na gravidade zero. É, tipo assim, né, a sensação de gravidade zero ali e, pô, sabe, o que que tá puxando? Aí eu falei assim, pô, mentirosa essa cena, né? É tipo, é igual aquelas cenas de série que uma pessoa, tipo, um cara vai ser cortado do elenco, né? Aí eles matam o cara. Mata o cara do nada. É, então, é tipo assim... Ou desaparece com ele, né? É, exatamente. Quando você viu esse filme pela primeira vez, o que que mais te chamou atenção, assim? O momento, pra mim, por exemplo, quando eles entram no planeta de Miller, né? Eu fiquei impressionado com o tamanho das ondas. Gente, essa onda é muito grande. É bizarro, era coisa assustadora. Ah, sim, mas é porque, no caso do planeta de Miller, né? Ele tá orbitando um buraco negro. E aí tem uma força gravitacional muito grande, né? Por exemplo, a gente pode ver esse mesmo fenômeno acontecendo no nosso planeta, mas não com tanta intensidade, né? A Lua, né? Ela exerce força gravitacional sobre o nosso planeta. Maré? Isso, ela regula as marés, né? Legal. Existem pontos no nosso planeta onde a maré, tipo, varia de 11 a 15 metros. Portugal. É, tem alguns portos, assim, que quando a maré tá baixa, você vê o porto, assim, fica na areia, né? Na lama, assim, tipo, e você vê o horizonte, assim, quilométrico, sabe? O tanto que a maré recua, né? Nossa. Por causa desse movimento, né? Então, é a força gravitacional que o buraco negro exerceu sobre aquele... Exatamente. Aí ele causa aqueles picos de maré, né? Muito... Mas é absurdamente... Gigante. Gigante, né? Outra coisa também, no filme, acontece que eles têm que tirar a população da Terra, né? Sim. Por um fim do mundo aí, né? Sim, é um cenário apocalíptico, né? Que eles estão vivendo lá, porque... Acho que a população, no filme deve mencionar isso, que a população da Terra tá aumentando. Isso é uma coisa que eu creio que nós... No rumo que nós estamos, nós iremos passar por isso. Elon Musk já tá resolvendo. É a crise de alimentos, né, cara? Então, a gente, por exemplo, a gente vê que a maioria do nosso alimento aí, tipo, provém de plantações. E se essas plantações forem consumidas por doenças, nós vamos enfrentar, sim, problema de fome, né? E é justamente o que tá rolando no filme, né? Tipo, as plantações estão pegando doenças, eles têm que sempre queimar alguma parte da plantação, produção e tal. Tem a tempestade de areia, né? Tem o processo de desertificação. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano. É, eu não tenho conhecimento. Isso já aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, se eu não me engano. É, em alguns lugares lá, a tempestade de areia que acabou com plantações e plantações. Então, é um cenário real, né? Uma possibilidade real onde eles tiveram que tirar a galera daí. E aí, entra uma teoria, né? Que é o buraco de minhoca. Sim. Que é a primeira parte do filme. O que é um buraco de minhoca, pra quem não sabe? Então, vamos lá. Eu vou começar falando, primeiro, sobre a participação de um físico teórico nesse filme. Que é uma coisa que chama a minha atenção. Foda demais. Né? Porque, tipo assim, pô, pela primeira vez decidiram, é... Vamos dizer assim, corrigir a ciência de um filme. Mencionar aqui, por exemplo, Star Wars. Onde as explosões, né? Os, tipo... Você vê aquelas... Isso, tem as espadas, os lasers. Ficção total, 100%. Muito ficção, entendeu? Porque, primeiro que o som não se propaga no espaço, né? Então, você nunca ouviria... Muam. É, exatamente. Aquelas naves passando, você nunca ouviria aquilo, né? Muito menos uma nave explodindo. Bum, aquelas coisas e tal. O que que acontece? Você tem ali esse cenário, né? Tudo espacial, aquela coisa. E eles se preocuparam, sim, com leis da física. Entendeu? Com toda essa questão científica. Fazer real mesmo. É, exatamente. Então, a gente tem ali o tempo todo uma coisa, né? Científica. Científica, comprovada, né? Isso. Porém, o Nolan, ele não quis dar um ar de documentário pro filme, né? De jeito nenhum. Então, ele... Uma das coisas que ele fez, cara, foi produzir também, junto, a melhor trilha sonora do filme. Né? De todos os tempos, praticamente, aí. Uma perfeita. Fantástica a trilha sonora. A música encaixava com o momento. É, eu escuto a playlist do filme no Spotify. Ah, me manda ela depois, por favor. Eu escuto, porque as músicas, assim... E aí, sabe o que é interessante? Uma característica do Nolan é que ele não revela nada sobre o... Não dá spoiler, tipo, sobre o que ele tá filmando. Ele procura proteger muito bem essas filmagens. Então, como que ele fez o convite pro cara gravar as músicas? Ele chegou e deu uma história pro cara ler e falou assim, ó. Faz uma trilha sonora em cima disso. E sendo que o texto que ele deu pro cara ler, não é nem... Não tem nada a ver com o roteiro. Não revela nada do roteiro. É, entendeu? Então, o cara fez uma trilha sonora, nem sabia o filme. Que loucura, cara. Entendeu? É o... É o... Zymer é o nome dele. Zymer. É. É. Eu esqueci o primeiro nome. Esse é o sobrenome. Mas, cara, é assim... Linda, né? E é um dos melhores produtores que tem. É o cara, né? Aquela musiquinha entra dentro da sua mente, cara. Pra qualquer hora. Mas se você colocar ela agora, você vai olhar pra você e vai ficar assim. Sim. É muito imersivo o filme, né? É muito imersivo. Você fica aquilo aí, tipo... Né? E assim, eles conseguiram chegar no ponto que eles queriam. Mas, enfim. Tendo a participação desse físico teórico, né? Que é o Kip Thorne. O nome dele. Kip Thorne. É. Aí ele participou ali. É... Né? Ele foi consultado pra poder fazer as imagens. Por exemplo, a imagem do buraco negro que nós vemos no filme é o mais próximo de um buraco negro real. Até sair a foto. Foi considerado artigo científico aquela imagem do buraco negro. Sim. Ah, porque ficou maravilhoso. Porque ela foi feita, produzida por simulações, entendeu? Aquilo não é CGI. Isso. Aquilo é uma simulação física. É uma simulação. Não é? Então, cara, é aquilo ali que era pra gente poder ver mesmo. Entendeu? O que é legal também, que eu vou comentar aqui, é que sempre que a gente vai pegar a foto de um buraco negro, ela é... Deixa eu tentar desenhar mais ou menos aqui, assim. Olha só. É mais ou menos isso aqui. No centro aqui é tudo preto e você tem um disco... Um disco que a gente chama de disco de acreção ao redor desse buraco negro. E aí, o que é legal? É que quando você olha pro buraco negro, você vê o disco de acreção passando por cima dele. Caraca. Sim, sim, sim. Você já deve ter percebido isso, né? Se você procurar na internet a foto de um buraco negro, você vai ver isso. E por que que isso acontece? Porque a luz, ela pode ser desviada pela força gravitacional. É, ela... Entendi. Então, né, se eu fosse fazer um outro desenho aqui só pra explicar, eu vou fazer um desenho aqui como se a gente estivesse olhando, né, na perspectiva, assim, horizontal, né? Aí eu vou mostrar o desenho aqui. Então, corte, né, essa parte aqui é um corte, esse aqui é o buraco negro e esses dois tracinhos aqui seriam o disco que fica orbitando ele. Ah, tá, tá. Então, como se fosse chegado ali com uma faca e feito um corte desse tipo. Então, é uma órbita, essa luz é uma órbita? É, fica ali orbitando ao redor dele ali, né? Entendi, perfeito. E aí, como aquilo ali tá muito rápido, né, fica brilhando porque a luz, desculpa, a matéria quando tá numa velocidade muito alta ela aquece e tal e aí emite luz, tá bom? Aí o que que acontece? Nesse ponto aqui, a luz que vem dele, né, vamos supor que tem um observador aqui, então o cara tá olhando pro buraco negro, né? Tá olhando pro buraco negro. A luz que tá aqui nas costas, né, atrás do buraco negro aqui, ó, o que que ela faz? Ela é emitida em todas as direções, né? Porém, alguns feixes dessa luz aqui, eles passam muito próximos do buraco negro a ponto dele ser desviado pra cá. Então, o que que acontece? Você vê essa região aqui, aqui em cima. Que loucura, cara. Entendeu? É como se você estivesse enxergando ela aqui. Ela é em cima dele. Então, é por isso que quando você pega uma foto na internet, né, você vê a parte do disco acima do buraco negro, né? E é por causa dessa, é o efeito lente gravitacional, né? O buraco, os campos gravitacionais, eles distorcem a luz, né? E nosso cérebro aprendeu que a gente vê as coisas sempre em linha reta, né? Então, isso cria uma ideia na nossa cabeça de que em linha reta o objeto estaria aqui, enquanto ele está na realidade aqui atrás. Entendi. Loucura. Então, esse é um dos pontos, né? E aí, o que que acontece? Falamos sobre buraco de minhoca. Primeiramente, o que que é um buraco negro, né? Não é um ralo espacial, né? Muita gente acha que é. O que eu achava é que era tipo um... Como é que chama? Um funil. É, tipo, eu imagino isso, né? Que é um buraco mesmo. Que as pessoas devem imaginar que aquilo lá seja, tipo, literalmente o que eu falei, um ralo, onde as coisas que estão ali perto vai tudo caindo lá dentro, né? Mas não, tá? Existem órbitas estáveis ao redor de buraco negro. Tá bom? O nosso Sol está orbitando um buraco negro, né? Recentemente provou-se que no centro de várias galáxias existe um buraco negro supermassivo. Supermassivo. Então, todas as estrelas que nós vemos, né? No nosso céu, tipo, que estão aqui na Via Láctea, elas estão orbitando um buraco negro gigantesco que tem lá no centro da nossa galáxia, entendeu? Então, não é porque existe um buraco negro que a gente vai ser atraído para o centro dele. Existem órbitas, né? Então, é... Perfeito, entendi. Para cair dentro do buraco negro tem que ser uma coisa meio acaso. Tipo, assim como um asteroide cai na Terra, né? Às vezes uma estrela cai num buraco negro. Mas não é algo, assim, tão frequente. Normal, entendi. Demora, né? Esses eventos acontecem, sim, mas é... Então, tá. É uma... Por exemplo, ele tem uma massa tão densa que as coisas orbitam. Tudo na nossa galáxia faz a órbita nele. Sim. Mas ele não necessariamente está puxando para perto. Ele está fazendo... Mantendo a distância, não sei. Ele puxa. Na verdade, ele tem a força gravitacional, né? Por exemplo, o Sol também tem. Sim. Mas a gente não cai no Sol. Mas não é, tipo assim, movendo a Terra próximo a ele. Perfeito. Não. O que aconteceria, por exemplo, se o Sol virasse um buraco negro agora, o que aconteceria com a gente? Nada. A não ser pelo fato de que ficaria tudo escuro e gelado. Entendeu? Ou seja, todos nós morreríamos... Exatamente. Nós morreríamos por causa da ausência do calor do Sol e não por causa do buraco negro em si. Entendi. A órbita da Terra continuaria a mesma. Porque o que acontece? A gravidade depende da massa do objeto. Ou seja, essa deformação que ele causa no espaço depende da massa dele. Então, quanto maior a massa, maior é essa deformação. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um outro desenho que é o seguinte. Esse aqui, essa linha, é o espaço-tempo. A gente tem que imaginar isso em 2D para ficar mais fácil, né? Quando eu coloco um objeto que tem grande massa nesse espaço-tempo, então, qualquer objeto que passe próximo, ele sente essa distorção. É como se, por exemplo, o que acontece quando você bota uma bolinha naquelas cubas de pia, sabe? O que acontece? Ela vai... Ela rola. Ela rola. Por quê, né? Tem um desvio ali. Tem um desvio ali. É isso que acontece. Isso é a gravidade. A gravidade em si não é uma força. Ela é uma distorção do espaço. Entendeu? A cabeça está começando a doer. É, está bugando. Mas eu estou entendendo. Isso é o que nós chamamos de gravidade, entendeu? Perfeito. E aí, quanto maior é a massa desse cara que distorce o tempo, maior é a distorção do espaço-tempo. Do espaço-tempo. Entendi. Entendeu? Então... Isso é real. Isso é provado. Não é teoria. Não é teoria. Muito louco. Muito louco. Absurdo. Aí, esse campo gravitacional. O buraco negro, ele tem uma massa absurda, tá? Só para você ter noção. Exemplifique. É, exatamente. Então, vamos lá. Os buracos negros, como é que eles nascem? Eles nascem da explosão de estrelas, tá bom? Uma estrela, quando ela explode, ela vira o que nós chamamos de anã branca, tá bom? Ou ela pode virar um buraco negro. E aí, ah, tá. Mas o que depende? A estrela escolhe? Não. Depende da massa da estrela, tá bom? Então, por exemplo, se o Sol virasse, se explodisse agora, né? O que ele viraria? Um buraco negro? Não. Ele viraria uma anã branca. Por quê? Porque ele não tem massa suficiente para virar um buraco negro. Entendi. A massa necessária para se tornar um buraco negro é de aproximadamente três vezes a massa do Sol. Três vezes. É, então a gente teria que ter uma estrela três vezes mais gordinha que o nosso Sol. Mas seria um buraco negro supermassivo ou outro tipo de buraco negro? Não, aí, tipo assim, não é supermassivo. Porque o supermassivo é porque ele tem muita massa. Absurdamente absurdo mesmo. Absurdamente. Por exemplo, a gente tem buracos negros gigantescos, a ponto do horizonte de evento deles ser maior que o nosso sistema solar. Putz, que legal. E só para você ter noção, se o Sol virasse um buraco negro, esse buraco negro seria muito pequeno. Muito pequeno. Então, tipo assim, três vezes a massa do Sol ia dar um mapa. Comprimido? Ele é compactado? Então, entendi. Entendeu? É como se você colocasse... Não faria nem cosquinha, né? É como se você reduzisse um... Por exemplo... Dá um exemplo aí. É, falando da terra. Isso. Por exemplo, a terra... Eu já vi um exemplo da terra, né? Então, você pegar a terra... Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. E reduzir ela ao tamanho de uma... De um amendoim. Apertando a terra, assim. É, sim. Aí você vai ter um buraco negro. Ao tamanho de um amendoim. Isso. Absurdo. Entendeu? É. Absurdo. É muito... Bizarro. Discrepante, entendeu? É, é muito absurdo. Então, assim... É... O legal é que, por exemplo... Quando você faz isso com a terra... Você não altera o campo gravitacional em volta dela. Tipo assim... É... Porque ela tem a mesma massa... Logo, ela vai ter a mesma gravidade. Entre aspas. Entendeu? Então, por exemplo... A lua... Se a terra virasse um buraco negro... A lua continuaria na órbita dela normal. Porque a massa é a mesma. É. Entendi. Entendeu? É assim que eles descobriram um buraco negro. Tipo... Eles... Olharam determinadas estrelas... E elas estavam orbitando. Mas eles não conseguiam ver... O quê? O quê estava sendo orbitado. Entendeu? Que loucura, cara. Porque é muito pequeno. É... Escuro demais. Né? Porque ele é negro. Não emite luz. Então, é invisível. Entrar num buraco negro... É... Então... A gente vai chegar nessa parte. Entrar num buraco negro... Então, falando sobre o buraco de minhoca. Aqui, então, tem as deformações. O buraco negro... Ele é pequenininho... Mas ele é uma... Uma muita quantidade de massa concentrada. Então, apesar do tamanho dele... A deformação que ele causa no espaço é absurda. E o que faz ele ficar... Dessa forma... Aqui. Então, por exemplo... Você tinha inicialmente aqui o... O espaço-tempo sem deformação. Aqui um corpo... Aqui um corpo maior. E aqui o buraco negro. Da ideia de que ele... Meio que fura o espaço-tempo. Perfeito. Isso é a ideia do buraco de minhoca. Entendeu? Então, o buraco de minhoca... Ele é causado por um buraco negro? É... Então... É uma teoria. Não é... O buraco de minhoca não é provado. Quase nada... A não ser a existência dos buracos negros assim... É provado cientificamente. Porque a gente nunca chegou próximo o suficiente para ver... Né? Tipo... Como é que funcionam as coisas ali ao redor. Né? Então, é... É teoria... Essa teoria nasceu por causa dessa... Dessa ideia aqui. Sobre como ele distorce o espaço-tempo. Entendeu? É... E aí, o que que acontece? Se você perceber, você vai ter uma coisa assim, ó. Que sai de um lado e vai para o outro. Exatamente. Então, esse é o buraco de minhoca. Aí, o que que acontece? Sobre o buraco negro, sugar tudo e a existência de um buraco de minhoca, teria que existir o que nós chamamos de buraco branco, que é onde ele, tipo, cospe tudo. Né? Porque tudo que entra tem que sair. Perfeito. Entendeu? Aí que vem essa teoria sobre o buraco branco. Mas a gente, né? É uma teoria. É, nunca provou, né? Nunca foi provado isso. Sobre, tipo, buraco branco, né? Uma coisa que fica, né? Uma força antigravitacional, né? Porque, como assim, você, em vez da coisa, tipo, você tem gravidade... Ao invés de atrair, ela respelir. Entendi. Entendeu? Então, é meio estranho, né? Então, o que que tem no filme? É, eles descobrem, aparece, né, na verdade, um buraco de minhoca perto de Saturno, né? E esse, e o que que faz, o que que esse buraco de minhoca faz? Aí tem a ver com a dobra espacial? Sim. É dobra espacial mesmo? É dobra espacial. Então, pra gente ter essa concepção, né, o que que você tem que pensar? Você tem que pensar que o espaço é essa folha de papel. Tá, aí mostra um pouquinho pra cima, assim, só pra aparecer. Não, amor, tá tranquilo. Então, o espaço é essa folha de papel, né? Só que, quando a gente tá falando do espaço em si, tipo, as distâncias são muito grandes pra ser percorrida, né? Então, se você deseja sair de um ponto e ir pra outro ponto... É impossível. Milhões de anos-luz. Por exemplo, uma estrela próxima da gente aqui, ela tá aproximadamente 4,2 anos-luz. O que é isso? Isso é uma distância, né? Pra você chegar lá, primeiro você tem que chegar na velocidade da luz e viajar por 4,2 anos. Na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Isso. É bizarro. Que é uma coisa impossível de se atingir, né? Então, se você for a coisa mais rápida do universo, você ainda vai gastar 4,2 anos pra chegar lá. Uma viagem, né? Então... É uma demoradinha, né? É. Então, tipo assim, ó. Só pra você ter noção, a gente foi mandar uma sonda pra Júpiter, que tá dentro do nosso sistema solar. Demorou anos pra poder chegar lá. Né? A sonda. Então, é... Cara, é... É muito... As distâncias são absurdas. É, até mesmo o nosso quintal, que é o sistema solar, é astronômico, entendeu? É muito inviável, né? Então, qual que é a teoria da dobra espacial? Se você deseja sair de um ponto e alcançar outro ponto que estão muito longe, né? Então, isso aqui é o espaço. A gente pega e literalmente dobra o espaço. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma passagem pra esses dois pontos. Então, a gente faz um furo. Então, você faz um furo aqui. Aí. Beleza. Então, você fez um furo. E aí, através desse furo, você consegue sair desse ponto e chegar a outro por um caminho mais curto. Perfeito. Um atalho. Infinitamente mais curto. Então, isso que é a dobra espacial, né? Inclusive, no filme, o cara explica isso, né? Ele fura assim, né? Ele fura a caneta. E aí, inclusive, ele fala uma coisa interessante. Olha só. O que eu tô segurando aqui é uma ilustração do que eu falei sobre o espaço-tempo, né? Mas o nosso espaço, que nós conhecemos, ele não é 2D. Ele não é uma folha de papel. Ele é 3D. E o que que é um círculo em 3D? Um círculo em 3D? O que que seria? Um círculo em 3D? É. Uma circunferência é isso aqui, né? É um disco. Mas e se ele fosse em 3D? O que que ele seria? Se um disco fosse em 3D? Ele seria uma esfera. Ah, perfeito. Eu fiquei com medo de falar esfera e falar merda. É, não. Eu vi a lua ali, né? Eu ia até apontar a lua. Não, é isso aí. É a esfera. Um círculo em 3D é uma esfera. Exatamente. Então, isso aqui é uma ilustração em 2D. Em 2D, um furo é um círculo. Mas em 3D... Tipo um planetinha, então. É uma esfera. Entendi. Exatamente. Então, aí que você vê, no filme, eles entram, não é num círculo. É numa esfera. É numa esfera. Eles entram, é bizarro de entender isso. E eles vão para outra galáxia, né? Sim. Aquilo lá foi colocado lá para eles poderem ter acesso a outra galáxia. Nesse lugar onde eles são mandados tem o buraco negro, tem o planeta, né? Os planetas orbitando o buraco negro. Eles esperam encontrar qualquer esperança de um planeta habitável. E já tinham mandado pessoas para lá, acho que 10, se não me engano. É, era 10. No filme, aquele buraco de minhoca não é um buraco negro. Ele é tipo um portal mesmo, uma dobra espacial que foi colocada lá. Agora, os buracos negros, né? Se você pensar, nada no universo é fixo, né? Tudo está em movimento. Expansão, né? É. Nosso universo está em expansão acelerada, tá? Entendeu? Tipo, não estão se afastando a uma velocidade uniforme, né? Estão ficando cada vez mais rápidos. Tem um vídeo até que eu assisti sobre uma teoria que é o seguinte. Se tudo está se afastando cada vez mais rápido, a tendência é que o nosso universo vai chegar a atingir a velocidade da luz. Um dia. Um dia. Doideira, hein? E aí, como a massa vai estar viajando a uma velocidade tão absurda, que a luz desses astros não vai conseguir chegar até nós mais. Doideira. Então, a gente, né? Nesse dia, daqui, sei lá, trilhões de anos, né? Seria um dia que você olharia para o céu e você não veria nada, nenhuma estrela. Seria tudo preto. Bizarro. Entendeu? O que nós vemos hoje de estrela, tipo, nossa, que céu bonito e tal. Seria uma noite escura. E o que é interessante é que, tipo, todas as observações, tudo que nós sabemos, né? É obtido através da luz. Porque toda a informação do universo que nós temos é a partir da luz. Porque ninguém nunca saiu do sistema solar. Então, por exemplo, nós sabemos a distância de uma estrela. Nós sabemos, através da luz, nós sabemos a composição química da estrela. Nós sabemos que tem vapor de água através da luz. Entendeu? Então, a gente consegue obter inúmeras informações, mas através da luz. No momento em que esses astros estiverem se afastando de nós na velocidade da luz, isso não vai ser possível mais. A gente vai ficar, literalmente, isolados. Que loucura. Bizarro. Bizarro. E aí, eles atravessam o buraco de minhoca e tem a primeira grande... O que deixa a cabeça da gente bugada, que começa a mudar o tempo, né? Nossa, vai. E aí, o que acontece? Eles vão e eles têm que entrar em um planeta para verificar o planeta. Dá para viver ali, né? É. Aí começa. Um cara fica do lado de fora. Começa aí, né? Nossa. E esse planeta, ele é água pura. Só tem água no planeta. É o que a gente chama das ondas gigantes. Isso. É um planeta de ondas gigantes. Aí que entra a coisa mais absurda que eu já vi, que é um... E como a gente estava conversando, é real, não é uma teoria. Não, é real. É real. É real. Que, enquanto eles estavam naquele planeta, a cada hora se passavam sete anos na Terra. Sim. Então, só por eles estarem lá, na Terra, quem estava na Terra, durante uma hora lá no planeta, passavam sete anos na Terra. Ou seja, se você for para lá e voltar, se passaram sete anos na Terra e para você, vamos contar... Uma hora. Uma hora, né? Se for instantaneamente ali. Exatamente. E eles ficaram lá três horas e passaram 23 anos. Sim. Isso é absurdo. Foi 23. Foi 23. Deve ter contado uns minutinhos a mais, né? Três horas e uns minutos. O interessante, e como você falou sobre a órbita, é que quando eles voltam para a nave, o cara que estava lá envelheceu 23 anos. Sim. Foi bizarro. Aquilo ali eu fiquei em choque. Foi demais. Eu fiquei em choque. Foi, Matheus, minha cabeça está tudo. E o cara que foi para o planeta, ele ficou muito preocupado por causa dos filhos dele. Dos filhos, né? Sim. Ele ficou, perdi tantos anos já. Sim. Por que que isso acontece? E pensa, tipo assim, entrando no personagem do cara que ficou na nave, ele ficou sete anos sozinho. Não, amor. 23 anos, sozinho. No na nave, um pedido do espaço, tem um sabote que estava, né? 23 anos. Eu sabia nesse pessoal eu ia voltar. Eu entrava em depressão. O legal é que ele ficou lá porque ele é cientista, entendeu? Então ele conhecia o fenômeno. Então ele ficou obrigado. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer, mas ele, tipo assim, depois que eles voltam, ele falou assim, ah, foi um erro de cálculo, né? Ele falou, não esperava. Eu sabia que vocês iam demorar, mas não era tanto. Dormi duas noites. Caraca, eu fiz aniversário aqui 23 vezes. 23 vezes, cara. Não cantaram nenhum parabéns. A primeira vez que eu vi, eu não saquei isso. Eu não saquei. Depois que eu assisti o filme pela segunda vez, que eu vi que ele também envelheceu. Nossa, foi um choque para mim na hora que eles voltaram aí de barba branca e tudo. É, eu só percebi isso depois. Por que que isso acontece? Bom, então agora... Gente, isso é real. Isso não é uma invenção, a não ser se você for terraplanista. Você pode até sair desse vídeo, por favor. Bom, mas vamos lá então para essa parte, né? O que que acontece? O tempo, ele passa diferente dependendo da velocidade com que você se move. Tá bom? Então, exatamente. Então, tipo assim, uma viagem no espaço, né? A velocidade que você tem influencia diretamente em como o tempo passa para você. Quanto mais rápido, o tempo passa mais devagar. Entendeu? Então, por exemplo, o Einstein fala sobre um experimento hipotético. Se a gente pegasse gêmeos, né? E colocasse um numa nave e mandasse ele viajar pelo espaço, tipo, na velocidade da luz. Porque é uma velocidade muito alta. Muito alta. E, assim, com certeza o tempo passaria muito mais lento para ele. Então, ele vai dar uma volta. E aí, quando ele volta, tipo, o cara que ficou na Terra vai ter envelhecido muito mais do que o cara que estava viajando. E ele é novão, né? Exatamente. Então, quando a gente está numa velocidade muito alta, tem esse efeito, né? Do tempo passar mais lento. Então, é sobre velocidade, então. É sobre velocidade. Não sobre o buraco negro, a questão da densidade e da gravidade lá. Não tem nada a ver com isso. Então, velocidade. Velocidade. O que acontece? Esse planeta que eles foram visitar... Planeta de Miller. Isso. Ele está muito próximo do buraco negro. Então, a gente pode falar sobre órbitas, né? Por exemplo, vou te esclarecer aqui como é que é uma órbita. Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui, esquemático, né? Estou fazendo aqui um círculo. Você vai imaginar que esse aqui é o planeta Terra. Tá bom? E eu vou desenhar, em cima desse círculo aqui, um canhão. Ok? Você vai imaginar que esse canhão vai disparar uma bala. Uma velocidade pequena. Qual que é a tendência dessa bala? Cair. Voltar para a Terra. Aqui. Então, ela cai. Mas se eu disparo ela com uma velocidade um pouco maior, ela vai um pouco mais à frente. Mas ela ainda cai no planeta. Ela ainda vai cair. Exatamente. Se eu disparar ela com uma velocidade um pouco maior, olha lá. Ela vai fazer a órbita. Ela vai fazer a órbita. Entendeu? Então, sabe o que acontece? Olha só. Que legal. Isso que é interessante. Esse movimento de órbita, na verdade, ele é um movimento de queda livre. Constante. É uma queda constante? É uma queda infinita. Caraca. Entendeu? Então, porque olha só. A bala, ela está caindo. Só que ela está em uma velocidade tão alta que ela não bate no chão. Ela contorna o planeta. Hum. Caraca. Entendeu? Aí que tem um negócio. Olha só. E o que limita ela? Desculpa te cortar. É. Para ela não ir se afastar. Então. Ou ela está se afastando, por exemplo, do Sol. Tipo assim, tem a velocidade certa para você ficar na órbita certa. Porque, tipo assim, se você for mais rápido do que o necessário, você vai ser jogado para frente. Você vai embora. Então, uma coisa nada a ver. Você deu um exemplo. Desculpa te interromper. Não, pode. Você deu o exemplo da bala. De canhão. De canhão. Que foi atirada da Terra. Sim. Certo? Então, isso significa que, por exemplo, a Lua e o Sol, eles podem um dia não ter estado na órbita da Terra? O Sol não, né? Mas a Lua tem entrado na órbita da Terra? Então. Ou não? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tipo assim, a história da Lua, né? Cogita-se que existia um outro planeta que se chocou com a Terra, tá? E dos destroços desse choque, dessa colisão, né? Que na hora que dois planetas se chocam, é ejetado muita partícula, né? Para o espaço. Essas partículas se juntaram, né? E formou-se a Lua. A Lua. Então, ela entrou em órbita. Ela foi criada ali, né? Ela foi criada ali nesse movimento de impacto. Perfeitamente. Entendeu? Então, não nasce uma coisa tudo junto. Vai ter um planeta? Vai ter um Sol? Vai ter uma Lua? Tem várias teorias sobre como a Lua existiu aí. Por isso que os caras foram para a Lua e coletaram rochas, né? Porque qual que é a intenção deles? Eles queriam comparar os minerais encontrados na Terra com os minerais na Lua. Se forem iguais, significa que sim, os dois vieram de um mesmo astro, né? Tem a mesma origem, né? A mesma coisa que formou o planeta Terra, formou também a Lua. Loucura. Bacana. É, bem interessante. A gente está falando da órbita do buraco. Mas falando sobre a órbita, né? Então, é isso aqui que acontece, né? Porque se você dispara, então, cada vez mais rápido, no momento, você vai disparar com a velocidade ideal e ele vai ficar em órbita. E aí, o que acontece? Quanto mais próximo da Terra for essa órbita, mais rápida ela tem que estar. Entendeu? Porque se for mais afastada aqui, ó, não precisa estar numa velocidade tão alta. Por causa da força gravitacional da Terra. Entendi. Senão ela puxa. Exatamente. Então, quanto mais próximo você estiver de um buraco negro orbitando ele, mais rápido você vai ficar. Mas isso não interfere, no caso deles lá, isso é uma coisa que não é sensorial. Não dá pra sentir essa velocidade. Não, porque no espaço, por exemplo, a Estação Internacional Espacial. Tô falando de coisas reais aqui, né? A nossa estação. Então, tá lá, os astronautas estão lá, eles estão, como eu falei, eles estão em queda livre. Isso que é bacana. A sensação lá dentro é de gravidade zero. Mas a gravidade não é zero. Entendi. A gravidade lá na estação, ela é aproximadamente o mesmo valor que você sente aqui na Terra. Entendi. Aí você fala, mas por que os caras ficam voando lá? Porque eles estão em queda livre. Entendeu? Imagina só, você tá dentro do elevador, aí o elevador começa a cair. Você lá dentro do elevador, como é que você se sentiria? Você tá flutuando. Você está indo pra parar? Exatamente. Isso significa que a gravidade deixou de existir? Não. Não. Ela tá ali atuando, mas como você tá em queda livre, você tem a sensação de gravidade zero. É uma sensação, então? É, a gravidade ali não é zero. A gravidade, se eu não me engano, na estação espacial vale 8,7, alguma coisa. E aqui na Terra vale 9,8. Olha só, é muito semelhante. É, muito semelhante. Então, é a mesma força que você sente aqui na Terra, na superfície, você sente lá em cima. Aí você fala, mas os caras ficam flutuando por causa desse efeito. Que doidira, cara. Então, eu já achava que era simplesmente pelo fato da densidade do buraco negro. Então, é a velocidade que faz o tempo passar. Exatamente. Aí que tem esse negócio da órbita. Quanto mais próximo do buraco negro, mais rápido você tem que ficar. Para você não cair dentro. Entendeu? Então, se você se aproxima do buraco negro, você tem que ficar o quê? Mais rápido. Porém, as velocidades na órbita de um buraco negro é absurda. Então, isso influencia na maneira que o tempo passa para você. Perfeito. Entendeu? Então, quando eles vão descer a órbita, tipo assim, quando eles vão se aproximar do buraco negro, tem que ser uma coisa calculada. Porque, né? Você lembra que no final do filme ele fez uma manobra que custou... Cinquenta e poucos anos. Cinquenta e poucos anos. Ele estava dentro do disco de acreção. Ele estava muito próximo do buraco negro. Ota! Essa cena aí foi, assim... Na cabeça, tudo doendo. Então, tipo assim, mais rápido mesmo. Tem um... Buraco negro aqui. Buraco negro. Aí tem a órbita. Tem alguma coisa aqui. O buraco negro não é pulando até dia. Tem um limite para essa distorção acontecer. Então... Ah, você está falando do horizonte de eventos? A partir... Por quê? Porque o cara que ficou fora da nave, o tempo passou normal com base na terra para ele. E para eles, eles não estavam longe um do outro. Eles estavam ali. Eles passaram rápido. Tipo assim, estou vendo ali. Não, mas o tempo ainda passou diferente para esse cara. Ainda passou diferente? Sim. Ah, tá. Não foi absurdo igual as pessoas que desceram ao planeta. Sim. Mas ainda assim, passa diferente. Porque ele está na proximidade do buraco negro. Ele está orbitando. Então, velocidade... Vai... Alta. Ah, tá. É... Não... O efeito não é tão intenso. Mas é. Mas é. Então, talvez ele não tenha esperado 23 anos. Porque 23 anos se passaram na Terra, né? Sim. Então, ele não passou... 23 anos. 23 anos, exatamente. Não, mas na verdade, 23 anos se passaram para ele. Porque ele falou assim... Na Terra passou mais. É, na Terra passou mais. Porque ele falou assim que ele ficou esperando 23 anos. Nossa. Então, na Terra passou mais. Passou mais. Porque, tipo assim, se você for olhar... Essa missão de vai e desce, vai e fica lá uma hora, duas, três horas, sei lá... Vai levar os anos. A sensação que eu tenho é que no filme se passaram, sei lá, umas sete horas. E na Terra se passaram cento e poucos anos. Que a filha dele, né? A Murphy, ela chegou a ficar em criogenização, alguma coisa assim. Para se preservar, para ela viver mais tempo, para ela ver o pai dela chegar. Entendeu? E aí ela viu o pai dela chegar... E ela já estava quase morrendo. Já estava, é. Tipo assim, não que ela tenha vivido por esse período, né? Quantos anos que ele tinha quando ele voltou? 123. 123 anos. Ele estava com 123 anos. Bizarro. Tá, então... E naquele planeta das ondas lá, morreu. Morreu um deles, né? Ficou chateado. Eu fiquei triste, cara. Eu falei, eu quero que esse cara volte. Ele vai voltar. Não, eu vou voltar. É tipo assim, eu fico muito bravo de como as pessoas morrem em filmes de ficção. Entendeu? É igual esse exemplo do grande filme. É o exemplo mais idiota. A onda passou, levou ele e já era. É tipo assim, é sempre uma pessoa ficar presa, entendeu? Não, mas foi porque... Era só ele mergulhar, não? Mas a culpa é da mulher que não voltou na hora certa. Não, é tipo assim, o filme de ficção, cara, é igual eu te falei, é como se eles quisessem eliminar as pessoas do elenco. Esse aí parece que ele estava cobrando caro para ficar mais dias. Então vamos mais... Não, você já viu aquele filme? A Bolha? A Bolha, não. É um filme antigaço, que é uma bolha, tipo assim, uma gosma, que ela é um alienígena, ela cai no planeta Terra e ela começa a matar as pessoas. Só que o negócio se move, tipo assim, a dois quilômetros por hora, entendeu? E ele mata pessoas. E eu falo assim, como? É só você correr, pô. Exatamente. A pessoa só vai estar dormindo, assim, esperando a hora. Não, não é possível. É umas coisas muito doidas, cara. Então, assim, quando a pessoa tem que morrer num filme de ficção, é... É, vai ser bizarro, né? É tipo assim, a bala ricocheteia e bate no olho da pessoa, a pessoa... Entendeu? Um exemplo recente. O filme da... Como é que chama, gente? A minha heroína favorita. Capitão Moeira? Não. A Wanda. Ah, tá. O Doutor Estranho não tiver essa loucura, morre um monte de gente, né? Sim. Aí eles, das mais variadas formas, alguns, tipo assim, nossa, sério que esse cara morreu desse jeito? Igual aquele cara... Não conta, não, porque... Tem o prazo do spoiler, né? É, tem o prazo. E o Titanic, o Titanic já não tem mais spoiler. E o Terceirar também não. Também não, em 2014, 8 anos. É, o Terceirar não tem, não. Mas aí, beleza. Eles saíram desse planeta, o tempo passou, passaram 23 anos e eles ficaram... Três horas, se eu não me engano, lá. E tem uma curiosidade que a gente tava conversando antes sobre a música que toca nessa hora. Sim. Você não sabe dessa curiosidade. A música, assim, você tá falando sobre a... Música do Planeta de Milha. Ah, sim, sim. Sobre os TikToks, né? Isso. Então, quando eles estão lá no planeta, fica como se fosse um cronômetro, né? Um tic, tic, tic. E aí, a cada batida desse cronômetro, enquanto eles estão... É um ano, não é? É, acho que eu não me engano, era um dia. Depois... Mas, enfim, é uma quantidade de tempo, assim, muito grande que se passa na Terra. Todos aqueles, né? E aí fica... Quando eles chegam lá, começa, né? Começa esse cronômetrozinho, você ouve ele no fundo, né? Sim, mas você só vai perceber que é uma coisa depois que alguém te fala. Sim, depois que alguém te fala, e aí você fala assim, nossa, velho, é sério? E aí você volta lá pra poder assistir. Como é que você reparou isso? Pô, eu li, né? Alguém falou. É, não. Eu sigo umas páginas do Instagram sobre ciência, né? E aí tem isso, né? Essas curiosidades. Curiosidades, né? Tipo, ah, quando eles estão lá, eu falo assim, não, não é possível. Aí eu voltei lá pra ver a cena, e aí tava lá. O tic, tic. E aí eu ficava assim, caraca. Você imagina, cada tic desse, tipo, tá passando um dia na Terra, né? Enfim. Aí você fica lá, tipo assim, um minuto é 60 dias. Olha isso, mano. Dois meses. Então, mano... E tem até uma cena interessante no começo, que a gente vai falar sobre isso depois, que começa a aparecer, tem uns negócios sobrenaturais na casa dela. Começa a cair uns livros, aí a gente vai falar isso daqui a pouco. Não, isso aí é... Começa a cair uns livros da estante, e ela começa a criptografar a parada e descobre que tá escrito fica, né? Que, ah, tá, o fantasma pediu pra você ficar aqui e tudo mais, beleza. E ele fala assim, não, pode ser que quando eu volte eu tenha a mesma idade que você. E quando eles voltam pra nave, ela, a mensagem que ela mandou, ela tá... Era o aniversário dela. Era o aniversário dela, na mesma idade de quando ele foi. Exato. Então, ele saiu da Terra com a filha dele criança, uns 9, 10 anos, e voltou com a filha dele 23 anos depois. 100 anos. Isso eles... No caso, nessa estação espacial que eles estavam lá. Sim. Ele perdeu a... Infância dos filhos. Ele perdeu tudo dos filhos dele. A vida toda, né? Quando eu assisti esse filme pela segunda vez, esse momento dessa despedida... Fez sentido. Ele particularmente mexeu muito comigo. Entendeu? Que é uma cena que me emociona um pouco porque eu tenho uma filha. Entendeu? E tipo assim, a gente fica vendo a criança crescer e cada momento ali passa muito rápido. Minha filha, um dia ela tem um ano, outro dia ela tem dois. E eu tô vivendo continuamente com ela, entendeu? E não participar desse momento, né? Você imagina, por exemplo, eu às vezes tenho pais aí que tem que viajar, trabalho, passar meses fora de casa, né? E aí, por exemplo, nessa idade que minha filha tá, né? Você sai um mês fora de casa e quando você volta a menina tá lendo. E você não tava ali quando ela leu a primeira palavra. Falou a primeira palavra. Sim. Então, é... Tipo assim, como o pai vendo esse momento de despedida, né? Que o protagonista, ele deixa a filha na terra e vai embora. E sabendo que quando ele voltar ela vai estar muito mais velha. Ou seja, ele não vai acompanhar, ele não vai poder levar ela no casamento. Entendeu? Ele, tipo assim, é um abandono. Total. Mas, é... Eu entendo, assim, que o protagonista, ele tá por uma causa maior, né? Que é a sobrevivência da raça humana. Mas, também, ele não imaginava que seria o tempo que foi no final do filme, né? Ele não imaginava que seria aquilo. Mas, no fundo, ele não sabe? Ele só queria. Ele sabia que ia acontecer, mas ele não sabia que ia ter um tempo. Ele sabia que ia acontecer, mas ele não sabia que seria tanto, né? Exato. E a gente encaminha... Eu acho que a parte do segundo planeta é bem irrelevante pro nosso... Pro episódio. Porque é só... Sim. Tem um outro planeta lá que eles visitam. O que acontece lá é um drama, né? Tal, que um cara tenta passar a perna. É rapidinho. Aí... Ah, o outro companheiro deles morre? Sim. Numa explosão. O que ficou mais velho? É, o que ficou 23. Morre. Mas, em termos físicos, isso não gera um assunto aqui pra gente. Aí, um cara que tava nesse outro planeta, né? Porque a ideia deles saírem da Terra era visitar os planetas que eles já tinham mandado pessoas... Resgatar quem tinha sobrevivido. Resgatar o que o planeta não valia nada e ver se algum planeta dava pra viver ali. Esse cara traiu a equipe toda. Ele forjou dados, né? Isso, forjou dados. Falou que o planeta era top. Um dos tripulantes lá morreu. Ele tentou fugir. A estação espacial, ele explodiu ela, né? Ele tentou fazer uma parada e explodiu. Foi, foi. Aí que a gente entra no começo do fim ali. O que que acontece? Eles têm que fazer uma escolha. Ou voltar pra casa. Não, ou visitar outro planeta. Eu não sei qual era a escolha pra falar a verdade. Ou voltar... Isso. Ou voltar pra casa. Ou visitar o outro planeta. Só que eles estavam sem combustível. Não dava pra fazer tudo. Aí que eles usam a técnica, né? Qual que é a técnica, Tarsis, que eles usam? Pra... A ideia deles era chegar no outro planeta. Sim, pra economizar combustível, né? Eles usam um estilingue gravitacional, né, cara? Isso é muito usado. Isso é muito usado por nós hoje, tá? Porque... O que que acontece? As pessoas têm a ideia, né? De que quando nós vamos enviar, por exemplo, um satélite pra Júpiter, né? Que a gente vai e manda ele, tipo assim... Direto. Direto. Ele não vai, cara. Tipo assim... Existem satélites que às vezes dão a volta no Sol pra poder depois ir, entendeu? Ou então eles dão a volta em outros planetas, né? Então eles usam a gravidade, né? Porque, como vocês sabem, a gravidade atrai. Então, nesse processo de atração, ele faz a velocidade do cara aumentar e sem gastar combustível. Sim. Legal, legal. Então, quando tem um outro astro que tem uma gravidade significativa, eles conseguem se aproveitar dessa gravidade pra poder fazer um movimento, né? De aumentar a velocidade e ser lançado como se fosse um estilingue. Ele vai mais rápido, sem consumir o combustível da nave, né? Sim, 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 sim. E isso foi feito lá, né? Eles usam o buraco negro como estilingue, né? Só que o problema é que eles vão muito perto. E ele falou assim, essa manobra vai nos custar 54 anos. É, exatamente. Brincando, né? Custou ali, se aproximaram muito do buraco negro, a velocidade deles ficou muito grande e, como eu te falei, velocidade alta. Vai dar merda, né? O tempo passa mais lento pra eles, né? Aí a gente chega num momento do filme, com a confirmação do Tarsis aqui, que a partir daí é tudo ficção. Teoria. É, agora... Porque o cara entra dentro do buraco negro. Pra quê? Pra ele mandar os dados, né? E foi tipo um ralo mesmo que ele saiu. Então, o que acontece? Nessa manobra, o protagonista fez essa manobra consciente de que ele se mataria. Ele falou assim, olha... Inclusive a moça que tá com ele lá dentro, ela não sabia desse plano dele, né? Então, ele fala assim, olha... O que eu vou fazer? Nós vamos pegar a nave e vamos fazer essa manobra só aqui. Como que se sai de uma órbita? Ainda mais da órbita de um buraco negro, né? Exatamente. Como que se sai disso? Então, é... É o que eu expliquei pra vocês aqui com o canhão, né? Isso. Quando você tá numa velocidade ideal, você entra em órbita. Pra escapar dessa órbita, você precisa atingir uma velocidade superior. Né? E aí você vai ser mais rápido e vai sair. Fazer. Só que eles estavam sem combustível. Uhum. Como aumentar a velocidade? Esse foi o negócio, o ponto. Aí o que ele faz? É... Tem uma teoria, né? Uma disciplina da física que eu eleciono, que se chama quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o seguinte. Ela tende a ser conservada, né? Então, todo aquele conjunto ali da espaçonave, ele tende a se conservar a quantidade de movimento dele. Tá bom? Então, eu não vou precisar explicar muito o que que é e tal, mas vocês vão entender. Quando a gente diminui a quantidade de massa, a velocidade aumenta. Uhum. Perfeito. Quando você elimina peso, no caso... Exatamente. A velocidade aumenta, tá bom? Então, eu vou só dar um exemplo, assim, inverso, por exemplo. Imagina que duas pessoas vão, tipo, trombar uma na outra, né? Aí um cara tá correndo muito rápido. Quando ele tromba, ele, tipo assim, vira aquele bololô, tipo assim, as pessoas se embolam ali, né? E aí você vê que instantaneamente a velocidade dele diminui, né? Porque ele não fica, depois da colisão, ele não fica na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Então, esse é o processo inverso, né? O que que aconteceu? Um cara tinha uma velocidade muito grande, sozinho, com pouca massa. Quando ele tromba em outra pessoa, se torna, tipo, meio que um corpo só ali, né? E naquele momento a velocidade instantaneamente diminui, entendeu? Então, ele fica mais lento. O processo inverso é real. Tipo, se você diminui a massa, o cara fica mais rápido. Então, o que que aconteceu? Nesse momento, ele desacopla uma parte da nave, e aí o que aconteceu com aquela outra nave? Ela ficou com a massa menor. E aí ela ganha velocidade pra ela poder escapar da órbita do buraco negro. Sim. Só que, qual que foi o preço? Ele teve que se jogar no buraco. Ele mandou a... Foi a... Como é que chama? A estação? É, ele... Ele deixou a outra mulher aí que tava na... Porque aquela estação toda, ela é um projeto de... De repovoar um planeta, né? Ou seja, tem DNA de tudo que era coisa ali e tal, porque eles queriam fazer um bioma mesmo, igual ao planeta Terra. Perfeito. Né? E aí ele tá enviando aquilo, só que a nave dele... Né? Pra ficar bom. Ele se joga... Ele se joga, se desacopla ali. Sem combustível nenhum. Sem combustível nenhum. E a nave, com a massa menor, ela consegue ter uma maior aceleração, e consegue sair da órbita do buraco negro, né? Lembrando que nos últimos minutos ali, ela aciona o foguete, né? Sim. Um combustível que tinha na nave dela, né? Isso aí, mas foi a última... Né? A última chance, então... Seu último plano. Exatamente. Aí ele que acontece? Se desacopou da nave, a nave aciona o foguete, agora o conjunto com uma massa menor, adquire uma aceleração maior. Uma maior velocidade, consegue escapar da órbita do buraco negro. Ele... Ele entra dentro do buraco negro. A partir daí... É ficção. É, agora começa a ficção brabíssima. Que fica... Exato. Que não deixa de ser foda. Sim, não, né? Aí, por quê? O que acontece? Quando o Tarsis veio aqui a primeira vez, ele falou sobre a quarta e a quinta dimensão. A quinta dimensão, não é verdade? É, acho que foi sobre a quarta. Foi sobre a quarta dimensão. Como se o tempo fosse uma dimensão física. Isso, exatamente. E o filme mostra como o tempo seria se fosse uma dimensão física. Então, você tem que assistir para você ver, porque eu só fui entender quando eu assisti o filme. Falando sobre a queda dele no buraco negro. Ele não chegaria vivo ao centro. Ele já teria morrido, né? É, por causa do espaguetamento, né? Ele ia se esticadão. É, esse espaguetamento... Esse é o carnávido dele, ela se desfaz total. Exatamente. Então, assim... Ele é mais resistente. Sabe o que eu achei nessa hora? Que ele tinha morrido e ele tinha morrido. E ele estava viajando, assim... No céu, mas na filha dele, mas não. É, eu achei que... O espaguetamento, né? Explicando aqui sobre o que é isso. É tipo assim... Nós entendemos que a gravidade, ela funciona... Tipo assim, conforme mais próximo de um astro, né? Você estiver, maior será a atração que ele faz, né? Por causa desse... Dessa deformação do espaço, né? Então, quanto mais longe você estiver, menor essa deformação. Então, você sente menos a gravidade. Só que num buraco negro, a gravidade, ela é tão absurda, a ponto... Tipo assim... Eu não vou precisar falar de pontos de gravidade diferentes, né? Eu estava falando sobre um ponto próximo do planeta Terra, por exemplo. E um ponto mais afastado. Só que nesse caso do buraco negro, esses pontos não precisam ser tão longe um do outro. Tipo, cabeça e pé. E aí, no ponto da cabeça é uma gravidade, e o pé é outro. Aí já estica a galera. Exatamente. Então, como o pé está sendo puxado com muito mais força do que a cabeça, entendeu? Então, você vai ser... Esticadão. É, espaguetificado, né? Aí teve que ter essa... Para não ser um documentário. Exatamente. Aí, daí para frente, é ele... O que teria no fundo do buraco negro, né? Tipo, é um local onde o tempo não passa. É o que nós chamamos de singularidade, né? Essa é a singularidade. O que ninguém sabe o que é uma singularidade, né? É, ninguém sabe. Porque a gente não consegue ver o que tem. Não tem como. Então, por isso que a partir daí, o Kip Thor, né? Falou assim, vai à vontade. É, agora... Ele não deixou fazer nada fora das leis da física até aí. Tipo, assim... Mas o legal é que, ainda assim, essa parte... Porque, tipo assim, ele pega a quarta dimensão, que seria, obviamente, o tempo, né? E torna ela física. É, tipo assim... Minha forma de explicar, né? É como se você colocasse na sua frente uma revista... E é, pô... Página 1. Essa página 1 é 1999. Eu estou vendo ela aqui. Sim. Só que eu só estou vendo. Sim. Ah, página 90? Só do passado, no caso, né? É 2012. Dia tal. Então, é como se você visse o tempo. Exatamente. Mas aí, que entra a outra questão. Eu consigo ver, mas eu não consigo interagir. Exatamente. Né? Aí, ele... Isso. Ele vê a vida dele, ele vê a filha dele, criança. Sim. Ele começa a ver tudo assim, como se ele tivesse... Mas ele não consegue interagir. Sim. O bacana também, um ponto pra ser falado aqui, ó... É que ele pode viajar pelo tempo, mas não pelo espaço. Porque o tempo todo, quando ele cai nessa dimensão... É... A gente tem o tempo todo ali, ele vendo o quarto da filha dele. Foi, nossa. Então, ele não consegue se mover pelo espaço. Ele está preso no quarto da filha dele. Mas ele consegue viajar pelo tempo. Então, ele vê o quarto da filha dele em vários momentos diferentes. Vários anos. Entendeu? Então, ele pode escolher o momento, né? Viajando lá no filme lá, ele pode viajar verticalmente, horizontalmente. Do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Então... E foi aí que ele mandou os sinais. Exatamente. Ele percebeu que o som não viaja através do tempo. Entendeu? É porque ele não conseguia falar com ela, né? Ele não conseguia, entendeu? Ele conseguia fazer o quê? Gravidade viaja pelo tempo. E isso é... A gravidade realmente pode fazer isso? Não. Ou é uma teoria? Eu... Vamos falar assim. Eu não me arrisco a falar sobre... Porque eu acho que eu não compreendo tão a fundo assim. Não tenho base pra falar. Mas, por exemplo, o que nós sabemos hoje que foi provado. Nós temos ondas gravitacionais. Perfeito. E que foi descoberto recentemente também, né? Foi. Foi descoberto recentemente. Então, nós temos ondas gravitacionais. Que são ondas que se propagam pelo espaço. Pelo espaço-tempo, né? E aí, é igual eu te falei. Tipo, você imagina o espaço-tempo sendo um tecido. E aí, você tem uma onda que viaja nesse tecido. Então, ela realmente, quando ela passa, ela deforma. Entendeu? O que que acontece? Se você tivesse perto... Igual a gente captou umas ondas gravitacionais, né? Dizem que essas ondas gravitacionais foram de dois buracos negros se fundindo. Se você tivesse perto o suficiente, o seu ouvido, como ele faz parte do espaço-tempo, ele também seria comprimido e você literalmente ouviria. Entendi. Né? Os buracos negros... É tipo a parte do aperto de mão. É. É a nave, né? Nossa. Simitro, né? Então, cara, você ouviria, literalmente, porque o seu ouvido, ele vai ser deformado por causa do espaço-tempo, entendeu? Junto. E aí, você, nessa deformação, você conseguiria ouvir os dois buracos negros. Na hora do aperto, no começo do filme, a menina, creio eu, que achou que era alienígena. Sim, sim. Porque ela falou, são eles. Sim. Aí, no final, vai descobrir, era o cara. Porque ele entrou no buraco negro e conseguiu coletar os dados do buraco negro que eles precisavam. Eu acho que é isso, né? Sim, sim. Que eles precisavam... Inclusive, o nome do robô é Tarsis, né? Tarsis. E eles conseguiram mandar pra Terra, né? Sim. Os dados que eles precisavam pra... Ele conseguiu coletar os dados. Só que ele precisava, de uma forma, de falar esses dados pra alguém. Só que ele... É muito bizarro, porque ele tava se vendo... Primeira coisa que eu percebi na segunda vez que eu assisti. Ele mandou as coordenadas da NASA... Sim. Pra ele mesmo descobrir a NASA. E pra poder entrar na missão. É. Então, aí, depois, ele foi... Ele passou todas as coordenadas pra que, talvez, a filha dele um dia descobrisse os dados e tudo mais e matasse a charada pra eles conseguirem tirar o povo da terra. Ele passou pra ela tudo em binário. No relógio, né? No relógio. E eu era seu fantasma. É, exatamente. Então, tudo que a gente tava comentando agora há pouco, o livro caiu. Era ele, através... Dentro do buraco negro, na singularidade, usando a gravidade pra se comunicar com ela. Sim. E por um... A sorte do roteiro, né? O Fica foi ele que escreveu. Sim. É. Ele escreveu Fica. Pra ele não... Pra ela não poder... Mas aí ele entendeu que era... Ele realmente ia viajar e ele não ia ficar ali. Ele entendeu que ele tinha que fazer ele... Era a missão dele, né? É. Era a missão dele e era repassar os dados. Ela vai... Aí mostra... Essa cena é muito bonita porque mostra ele, dentro da singularidade lá, se comunicando com ela criança e ela já velha, vamos colocar uns 35 anos, mais velha, descobrindo que tudo aquilo que ela passou quando criança era o pai dela no futuro, entre aspas. Nossa. É muito bizarro, cara. Porque é muito fantástico. Esse filme, toda vez que você assiste, você percebe uma coisa nova, entendeu? É. Tem uma emoção. Eu já assisti umas 6, 7 vezes. Assim, eu não me canso. E é um loop. Aí ela descobre lá a parada. Ele manda pra ela, né? Só que nesse momento, ela já não tá mais com 35, 40 anos. Ela já tá muito velha. Porque ele tá dentro do buraco dele. Ele tá dentro do buraco dele. Ele pode voltar no tempo, né? Aí aconteceu que eu não entendi. Por que ele saiu do buraco de minhoca do nada? Eu não entendi por que ele botou pra satélite. Então, aquela parte do filme que ele entrou nessa dimensão, não é fisicamente possível isso acontecer, entendeu? Então, por exemplo, qual que é a explicação? Eles falaram assim, ó, existem alguns seres que se preocupam com a humanidade e querem salvar ela. Escolheram aquele cara, o protagonista, pra ser o salvador, né? Escolheram ele. Então, tudo foi arquitetado por esses seres, né? Que conseguem manipular o espaço-tempo como eles querem. Porque os caras foram eles que colocaram o buraco de minhoca perto do Saturno. Sim, porque apareceu. Ele não existia. Não existia. Não foi criado pela humanidade. Então, alguém colocou ele lá. E foram eles que criaram essa dimensão acessível. Ou seja, tornaram o tempo uma dimensão física pra poder manipulá-la. Manipular, entendeu? Então, quando o cara percebeu como aquilo ali funcionava, ele fez. E aí, assim que ele concluiu o objetivo dele, que foi passar os dados pra filha dele, a filha dele, com os dados, conseguiu salvar a humanidade. Ou seja, missão cumprida. O que vai acontecer agora? Tá, o cara tá lá na dimensão. Ah, eu fiz minha missão. E agora? Agora, os seres que colocaram aquela dimensão lá começam a desfazer essa dimensão. Pra ele voltar. Exatamente. Aí, pegam ele e... E insertam. Já mostram ele assim, perto de Saturno ali. Isso. O bacana é que, tipo assim, apesar dele ter voltado no tempo, isso é uma coisa que não é fisicamente possível. Entendeu? Você pode alterar a maneira com que o tempo passa pra você, mas você não pode voltar. Por enquanto, né? Mas não tem como voltar. Sim. Então, por isso que, apesar dele ter voltado no tempo pra falar com a filha dele e dar as informações, quando ele foi colocado de volta, ele tava no 123 anos depois. Eu achei, eu pensei, eu falei assim, não, não é possível que ele vai voltar, a filha dele vai estar kids ainda. Criança, né? É. Aí, ele volta... Aí, eles voltam numa estação perto de Saturno, né? É. Numa estação... Quando ele volta, a estação... Já tá lá esperando ele. Eles resgatam ele no espaço e a filha dele tá muito velha. Muito velha. Mais velha do que ele. E vamos exemplificar. Vamos supor que essa viagem toda demorou, nos anos da Terra, né? Dois anos. Ele envelheceu dois anos e a filha dele, idosa, viveu uma vida inteira sem o pai, salvou o planeta Terra e eles encontram no final. E ela velhaça, a filha dele, ela é muito velha e ele novaço, novaço relativamente, né? Porque ele tinha 124 anos. O outro, cara, bizarro. Vampiro. Foi dedeiro. Sensacional, sensacional. O filme, se ele não voltasse e encontrasse com a filha dele, se ele não estivesse encerrado dentro dos buracos negros... Era um lope infinito. Mandou mensagem, beleza? Era um lope infinito. Pra mandar, ele ia ter mais... Ele ia voltando, e voltando, e voltando. Ia ficar de filha só... Então eles tinham que fazer isso no roteiro. É, pra concluir. E o encontro deles foi fenomenal, né? Tipo assim, no final ela ainda fala que nenhum pai merece ver a filha morrendo. Sim. E ele... Pede pra ele... Vai atrás dela. Quem? A companheira deles, espada. Que ela... Porque a menina que fez o estilinho gravitacional e ficou no outro planeta, ele vai, no final, tem a margem até pra um segundo filme. Sim, sim. Tem que ter um segundo... Eu não sei, eu tenho medo de um segundo filme. Eu gostaria que tivesse, mas eu tenho medo. Não, mas é... Tipo assim, mas eu acho que o segundo filme agora... O que que acontece? Eles vão começar um processo de colonização. Mas vai ser outros... É, eles vão criar outra humanidade, né, velho? Entendi. Então, assim... No caso, seria em base mesmo só pra ele encontrar a menina, né? É, porque ela achou... Tudo que vai acontecer vai demorar muito. O planeta que ela foi era habitável, né? Sim. Então ela conseguiu entrar. E ele volta. A filha dele morre. Então, é um negócio, cara. Quando você termina de assistir o filme, você não sabe que ano você tá. Eu fiquei assim, cara... A gente sempre tem uma noção meio limitada das coisas, né, cara? Porque, por exemplo, quando a gente tá aqui e eu tô olhando pra essa máscara aqui, né? Muito bonita, por sinal, né? Tô olhando aqui e a sensação é que, tipo assim, pô, você passou um dia pra mim, passou um dia pra essa máscara também, né? Mas quando a gente olha pro universo, a gente tem que pensar que várias coisas estão com velocidades diferentes. Sim. Óbvio, então, que se cada um tem velocidade diferente, o tempo passa de forma diferente. Então, essa coisa sobre simultaneidade das coisas não existe no universo, cara. Tipo, basicamente falando, é como se as coisas não acontecessem ao mesmo tempo. Entendeu? Porque o tempo é todo relativo. Inclusive, chama-se relatividade. A teoria da relatividade. É, a teoria da relatividade, né? Então, o tempo é relativo. Depende. Nossa, véi. Então, o que que acontece? Por exemplo, a gente tá olhando pra uma estrela que tá não sei quantos bilhões de anos-luz Então, o que que acontece? A luz que nós estamos vendo dela saiu de lá há 13 bilhões de anos atrás. Então, o que nós estamos vendo agora não é o que tá acontecendo lá agora. É o que aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Então, olhar pra cima, olhar pro espaço hoje é olhar pro passado. É, em questão de, só pra entender, quando, por exemplo, o telescópio James Webb descobriu a galáxia mais antiga vista até hoje, que ela tá, não sei se é a 300 milhões de anos do início do universo, né? 300 milhões de anos-luz. Sim, sim, tipo... Só que ela tá a 300... A 13,8, se eu não me engano, bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, a luz demorou esse tempo, 13 bilhões de anos na velocidade da luz, pra chegar até aqui. Então, você tá olhando pro passado mesmo, cara. É, tem aquela teoria, né? Tipo assim, se você ficar a uma distância de, sei lá, 300 milhões de anos da Terra. Anos-luz, né? Você fica a uma distância de 300 milhões de anos-luz. E aí, você, com um telescópio hiperpotente, assim, você olhasse pra Terra, você estaria vendo a luz que saiu do planeta Terra há 300 milhões de anos atrás. E aí, você veria, tipo, os dinossauros. Entendeu? Entendi. É, então... Se tiver alguém fazendo isso agora. É, então, é por essas questões que... É sobre a questão de vida alienígena também, né? Porque, por que eles nunca descobriram a gente? Porque, tipo, até a luz, que é a coisa mais rápida do universo, demora muito tempo pra percorrer grandes distâncias. Então, vai que alguém tá estudando, olhando pra nossa galáxia agora, vendo o nosso planeta. Aí, tá vendo os dinossauros. Ih, esse aí, meu amor. É, tá vendo lá, tipo assim, sei lá, tá vendo o planeta se formando ainda. Você fala assim, ih, é, não... né? Como que ele vai saber que tem vida aqui, né? Então, eu vou recomendar, então, o vídeo aqui pra vocês. E vocês assistirem, tem um canal que eu gosto pra caramba, que chama Melody Ship. Melody Ship. Tá? É, Ship é de ovelha mesmo, tá? Aí... É, S... S-H-A-E. Perfeito. Aí, nesse canal, tem dois vídeos que eu recomendo, tá? Eu vou recomendar aqui, que é... O primeiro chama... É... Time Lapse of the Future. Uhum. Que é um... Um time lapse, literalmente, tipo, do... Do nosso sistema solar e tal, e depois do que vai acontecer com o universo. Porque, tipo assim, tal, o nosso universo o tempo tá passando, mas o que vai acontecer daqui bilhões, trilhões de anos? Ele mostra. Tipo, é um vídeo de 30 minutos, assim, muito legal, que mostra como que o universo vai terminar. Loucura. Entendeu? E aí, tipo assim, te faz ficar pensando muito na vida. Inclusive, eu sempre passo esse vídeo pros meus alunos, eles ficam... Chocados. Ser ou não ser. Entendeu? É, eles ficam assim, cara... No final, a gente sempre vai descobrir o que você vai ser, entendeu? É... E o segundo vídeo é um vídeo que chama... Do mesmo canal, que chama Life Beyond. Life Beyond. Isso. Que é vida além, né? Tipo, é... Ele começa a falar sobre estatísticas de... Qual é a estatística de haver vida em outro lugar do universo? Porque, tipo assim, se você parar pra pensar, o que a teoria nos diz? A teoria nos diz que a vida, como é que ela surgiu no nosso planeta? Química básica. Tipo, tinha vários elementos químicos, foram juntando, de repente, nasceu ali uma bactéria primitiva. E a partir dessa bactéria primitiva, entendeu? Desembolou. Mas se o nosso planeta, se a nossa vida, né? Que nós conhecemos hoje, nasceu de química básica, em quantos lugares do universo nós temos química básica? A possibilidade é muito baixa. Tipo assim, só na nossa galáxia, são 50 bilhões de mundos que são parecidos com a Terra. Então, cara, será que nenhum, nenhumzinho... Não é a vida igual a gente vê aqui, um cara, um Tarsis lá, né? Sim. O interessante também, tem uma... Sim. Tem uma... E olha só que legal. No início desse vídeo, tem uma frase. O vídeo, ele começa com essa frase, que é o seguinte. Existem duas possibilidades. Ou nós estamos sozinhos no universo, ou não estamos. E as duas, exatamente, e as duas são assustadoras. Porque se a gente estiver sozinho no universo, cara, é assustador. E se tiver também vida no universo, é também assustador. Como eles são. É, então assim, é uma coisa assim pra gente assistir e, cara... E ficar pensando assim, caraca, velho, tipo, na hora que você termina o vídeo, você fala assim, não é possível, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, tem que ter, não é possível que ter. Cara, sensacional o episódio de hoje. Que viagem. Sensacional. Que viagem, literalmente. Tem muita viagem. Tem alguma coisa. Não há ninguém igual... Sim, sim, não é. Não, mas se eles acharem... Em algum lugar, tem alguma coisa. Tipo assim, se eles acharem uma bactéria fora do planeta Terra, aí o que vai acontecer? O que... O que... A vida em outros lugares, ela vai ser mais uma regra do que uma exceção. Entendeu? Porque no nosso entendimento, nós somos a exceção. Tipo assim, só tem vida aqui. Entendeu? Agora, se isso for encontrado em outro lugar, cara... A vida é uma regra. A vida é uma regra. Mano. Passageiro acidental, já viu? Já, já, já. Eu vi também aquele perdido em Marte. É ficção, mas é massa. Passageiro acidental. Foi muito louco, né? Passageiro acidental. Tem um pack de filmes que você tem que assistir, né? Ó, Gravidade, da Sandra Bullock. Esse perdido em Marte. É Passengers. Alien. Humano. Alien. Alien acidental é muito louco. Muito. Vou assistir hoje, vou assistir hoje. Maluco. É, maluco, cara. É The Enders Game. The Enders Game. O cara sem querer fica preso na nave espacial. Ele viaja sem querer. Legal também The Enders Game, porque eu gosto de explicar, principalmente quando eu tô dando uma matéria que chama Força Centrípeta. E aí, falando sobre como é possível criar gravidade no espaço. Tipo, não tem como, né? Mas você simula uma gravidade artificial a partir da rotação, né? Então, inclusive, nesse filme do Enders Game, a nave fica girando lá por causa disso, né? Pra poder gerar uma gravidade artificial. Tem um negócio, você sabe, certeza que você sabe, mas tem um voo, que é o voo na estratosfera com caça. É uma possibilidade. Você pode ir, comprar e ir. A empresa é a Virgin. Se você quiser, hoje, você compra a passagem. E vai. E vai. Você piloto. Não sei se você... Você vai como passageiro. É, você vai como passageiro. É porque o cara que eu vi, foi o Palhares, ele pilotou porque ele estava estudando pra ser astronauta, né? Ele é brasileiro. Ele leva as pessoas pra fazer um voo na estratosfera, mano. Você sai da estratosfera. Sabe qual que é a minha vontade? Manda uns quatro terraplanistas pra lá. Se a terra for plana, eles voltam e contam pra todo mundo. Lógico que a terra é plana. Se elas for redondas, eles ficam lá. Eles fazem isso. Eu não dei a volta mesmo? É, não dei a volta, não sei. Não, mas é tão rápido que eles fazem óbitas e óbitas na terra, né? Quanto que custa um voo desse? É de nove a dezoito mil dólares. Ah, tá. Porque se for nove... Pro americano, esse é barato. Não, mas cara, você vai voar a estratosfera. Eu, se eu tivesse muito dinheiro, eu levaria todo mundo que tá nessa mesa aqui, a família de todo mundo e iria. Eu falava a verdade pra você, eu iria. Eu tava até conversando outro dia, porque a gente fez um especial Segunda Guerra com Elisiá. Ah, sim. Eu falei assim, cara, se eu tivesse condições, eu ia chamar a Elisiá, a galera muito jovem, a gente ia visitar os campos de concentração e fazer. Eu tiro demais essas coisas. Um dia eu vou ser bilionário, eu vou fazer isso. Vamos pro nosso final aqui, só falar da nossa merenda, né? Quem mandou merenda pra nós foi o Vegas. Olha só que personalização. Vamos abrir aqui pra gente, pra galera ver. Tarsis é de casa lá do Vegas. Sim, eu sempre compro, cara. Bom. Inclusive um lanche muito bom. Olha, eles tão com uma novidade, açaí. Olha. Açaí agora, servindo açaí, então questão muito. É tele-entrega também. Não, olha o capricho, o capricho que eles mandam. Abre aí, esse é o seu. Tarsis, esse aqui é o seu. Ó, presente do Tarsis. Tem até um adesivinho deles. Deu tempo até de dar fome, cara. Nossa, molhinhos. Gente. Sente a pegada desse lanche. Bruto. Sensacional, mostra a câmera ali. Cara, tá com fome? Peça agora. Porque sextou hoje, é uma sexta-feira. E o episódio também está saindo numa sexta-feira. Sextou no Vegas, cara. Instagram deles, que é a Code, tá aqui. Siga. Pede muito e fala que foi pelo Minuto Jovem. Delícias da Cleides. Docinho. E é uma novidade, é um lançamento. O que você falou? E é uma novidade, experimenta aí, Matheusão. Peraí. Coco com abacaxi. Nossa. Sente. Maravilhoso. Olha isso. E esse não tem ninho, não? Não tem ninho. Não, coco com abacaxi e ninho. Isso é, cara, gostoso. Muito bom, né? Muito bom. Peçam muito. Delícias da Cleides. Ó, tá aqui no QR Code. Tem na descrição também pra vocês entrarem no Instagram. Eu falo café da manhã, mas você é pra qualquer horário. Você assiste a Interestelar. Vai pedir um Vegas, vai pedir um Delícias da Cleides e vai assistir Interestelar. Nossos patrocinadores. Autoescola Online, é patrocinador aqui do Minuto Jovem. Então, cara, tá com dificuldade na prova de legislação? Compre o curso Aprovação Garantida da Autoescola Online, que é a aprovação garantida mesmo, cara. Não tem como. Fez tudo certinho do jeito que tá lá, do jeito que o Ronaldão explica. Você vai passar. Você vai passar, é a certeza. Todos os dias são vários depoimentos de pessoas que não conseguiram passar. A gente fala porque a gente tá lá dentro. Então é real, é verdade. É verdade. Não tem como reprovar fazendo o curso dele. Não tem como reprovar. Não tem como. E pra você fazer... Pois é. Eu também. Matheus também. Eu também. E eu vou passar estudando com o Ronaldo. Cara, se ele não passar, o Ronaldo vai brigar muito com ele. Porque ele editou o curso. Eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora, cara. Nossa, Deus. Eu vou ser direto... Mandar direto pro RH. Porque o cara que editou o curso foi ele. Nossa. Entendeu? Ele tem mil questões no YouTube. As mil fui eu que editei. Então, se eu não passar... Eu acho que se eu passar com 21 é vergonha. Não, não. Caraca. Só doido. É vergonha. Eu vou fechar essa prova aí. Eu vou fechar a prova. Mas pra você fazer a prova, você tem que estar numa autoescola. Não sei qual autoescola que eu vou. Autoescola Shekinah. Ah, cara. Entra em contato com eles lá pra vocês se matriculares. Se matriculares é ótimo. No latim, né? Portanto. Entra aí em contato com a autoescola Shekinah. Uma vantagem muito bacana dele é que se você for tirar a carteira de moto, eles têm motopista própria pra te dar um maior conforto, né? Te dar um atendimento diferenciado. Carros novinhos. Os instrutores, cara, que realmente estão ali com você, não desviam a atenção pra outra coisa. E o Matheusão pode falar porque nesse exato momento tá tirando a carteira. Tô tirando a carteira na autoescola Shekinah, daqui um dia eu tô com habilitação, né? Eu tô tirando a carteira de carro. De carro, porque já tem de moto. Pois é. Então, cara, se você quer ter o sucesso aí no trânsito, é se matricular na autoescola Shekinah, comprou o curso aprovação garantida da LEG Trânsito, não tem erro. Tem erro? Hum, de jeito não. É só aí. É isso aí. Segue eles no Instagram, na CFC Underline Shekinah. E a Tinalto Tintas, hoje a gente tá de vermelho. Levanta a caneta aqui, Tarsas. Que vermelho é a cor da Tinalto Tintas, cara. Cara, hoje a gente tá Tinalto Tintas aqui, né, pra você que quer qualquer coisa na área de pintura, de cor, estética, vamos inventar um termo aqui, estética doméstica, né? Tudo de estética doméstica, vou criar um nome aqui, é na Tinalto Tintas, cara. Se você quer qualquer coisa, uma parede diferente, uma cor específica, a Tinalto Tinta faz pra você, cor automotiva também, pra carros. Nossa, bateu seu carro, né? Ali, ó, cadê a coisa da cara? Ali, ó, tá vendo? É, outra coisa também, materiais pra você trabalhar, eles formassem tudo. E outra, a Tinalto só trabalha com os melhores materiais, as melhores tintas. Chegou uma escada do nada. Outro dia, chegou uma escada lá, o Rafael chegou lá, a gente trocou uma ideia e, cara, Tinalto Tintas, oficial no Instagram, entra em contato com eles, eles fortalecem aqui, vai lá, segue eles, é muito importante pra nós, é muito importante pra eles, a gente tem que valorizar quem nos valoriza. Tarsis, obrigado, cara, foi fantástico. Tarsis, top, gente. Era esse aí, foi uma viagem. A gente tava ansioso. Tava ansioso. Então, velho, vai lá assistir Interestelar. Pô, espero que tenha dado pra ver os desenhinhos. A gente filmou ali na outra câmera, deu certinho. É, então tomara. É isso aí, pessoal. Gostaram desse episódio? Sugeram. Sigam o Tarsis nas redes sociais deles. Isso, me segue lá, galera. Sigam a gente, Minuto Jovem, Sara, Matheus, Marquinhos. Vocês gostaram desse episódio? Querem o Tarsis aqui de novo? Ah, eu quero que vocês falem do filme tal, agora, eu quero que vocês falem só da Terra Plana, mas a gente fala. Quero que eu falo só das histórias do Tarsis na escola. Histórias do Tarsis na escola, mesmo. Valeu, galera. Valeu, Marquinhos. Vamos lá, gente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri